Quando a gente chega num ambiente, seja de um consultório médico, um consultório de advogados, o que mais chama a atenção é a recepção ou a sala de reuniões. A Cláudia Lucma vai mostrar pra gente um projeto muito bacana que ela fez no escritório de advocacia. Foi feito com muito carinho, olha só a matéria. Olá pessoal, chegando com mais um quadro arquitetando pra vocês. E fica ligado que hoje a gente vai mostrar um antes e depois no escritório de advocacia aqui em Blumenau, que passou por uma reforma bem bacana. Fica ligado! E aqui a recepção, aquele impacto inicial que o seu cliente tem quando ele procura. Isso passa todo um aparato de até uma segurança pro teu cliente. Como você se posiciona no mercado? É já na recepção que o cliente vai ter essa percepção. Observe aqui, a gente criou um painel ripado, mais lúdico, com fundo de papel de parede. Os tons de um escritório de advocacia, eles tendem sempre a ser um pouco mais sóbrios, né? É um ambiente mais formal, sim. Então a gente sempre procura passar alguma coisa mais sóbria. Mas também não precisa ser, porque é sóbrio, que tem que ser chato. A gente pode criar com a própria marcenaria alguns elementos que quebram essa monotonia e dão um toque bem especial. Aqui, por exemplo, a gente tirou partido dessa iluminação, que em vez de ser aquela tradicional, de cima pra baixo, ela vem de baixo pra cima, banhando esse papel de parede lindo. E olha só como a vida de arquiteto também tem os seus perrengues. Quando a gente começou a obra, eu vim aqui medir todo o espaço, tinha um espelho na frente desse quadro de luz, sim. E a gente teve que escondê-lo. Observe aqui no todo, ele simplesmente some. Então, pessoal, essa aqui é a mesa da secretária. A mesa, como ela está, o posicionamento dela, a gente nem alterou, porque ela é bem estratégica pra visualização da porta principal. E aqui a gente tem toda a questão de lógica que chega até aqui. Só que o que a gente fez? Pra não deixar ela, assim, meio perdida, a gente vestiu, né, com esse painel de MDF que deu um volume, deu um detalhe, pra até dar um pouco mais de setorizar o espaço, né, da recepção em si para com a mesa da secretária e esconder aquelas eventuais baguncinhas que ficam sempre normal, né, em cima de qualquer mesa. Observe também que a gente colocou um vaso, isso é bacana, porque o verde sempre dá uma humanizada no ambiente. Isso é muito legal. E a gente revestiu as paredes com chapas de MDF pronto, que influi o quê? Resistência de material, dá uma personalidade pro material e jogando uma iluminação pontual, com papel de parede bem linhão, assim, que dá um aconchego também. Então essa é a sala de reuniões, vocês vão acompanhar ali o antes dela, observem então que a gente tem divisórias, aquele painel divisória comum, simples, né, que o miolo é só um papelãozinho e chapas de eucatex por fora. A gente tinha um problema aqui, que aqui atrás dessa parede a gente tem mais ou menos umas 30, 40 pessoas direto no telefone, que é o setor de cobrança da empresa. E esse barulho migrava aqui pra sala de reuniões, o que pra uma sala de reuniões é extremamente inoportuno. O que que a gente fez? Uma solução até caseira, mas de repente você tem uma situação em casa que até pode implementar. A gente colou em cima dessa chapa antiga, né, essa divisória antiga, 5 centímetros, uma espuma mais densa, comprada em casas aí de comércio, e em cima disso a gente dobrou, ou aplicou, essa chapa de MDF. Eu vou até botar o microfone perto aqui pra vocês observarem que o barulho zerou. E aqui desse lado a gente então privilegiou um painel centralizado, essa mesa eles já tinham, eu só coloquei umas tomadinhas, saí do USB, pra ter essa questão da conectividade com a televisão, enfim, eles fazem também, o objetivo da câmera ali, que eles fazem videoconferência, e trabalhei bastante com recursos de iluminação pra ter uma iluminação pontual e também uma iluminação indireta. Essa iluminação indireta, ela parte desse painel, até porque eu também tinha muitas vigas aqui que davam embaralhamento visual, o pé direito ficava meio baixo demais e opressivo. Então com essa situação a gente conseguiu trabalhar uma sofisticação, uma sobriedade, e alinhando todas as funções, o briefing, né, que o cliente me passou. E observe também que novamente eu tenho esses dois pontos verdes que dão essa humanizada no ambiente, deixando ele mais aconchegante. Então pessoal, esse foi mais um quadro arquitetando, espero que vocês tenham gostado. É interessante ver, né, um antes e depois. Por mais que o ambiente às vezes esteja acanhado, sempre dá pra melhorar, sempre dá pra tirar partido às vezes de situações, né, né, um exemplo disso são as vigas aqui dessa recepção que estavam de frente de altura, a gente criou um painel bem bacana aqui que homogenizou essa altura e a gente tira sempre esse partido com iluminação. Então assim, pense sempre em contratar um profissional arquiteto pra lhe auxiliar. Vale muito a pena e esse resultado que vocês viram é um sinal disso. Tchau! Tchau! Tchau!